Catarina Gouveia mostra truque para todos os objetivos do ano. Catarina Gouveia mostrou os objetivos que estabeleceu para este ano. Catarina Gouveia é um exemplo para muitos seguidores devido aos seus hábitos de vida saudáveis e à sua autodisciplina. Esta quinta-feira, dia 22 de dezembro, a atriz recorreu às redes sociais para partilhar com os fãs alguns dos objetivos que traçou para este ano e ainda deu uma dica para os manter sempre em mente. Onde escrevo todos os meus objetivos. Tento ler todas as manhãs antes de começar o dia. Começou por escrever num InstaStory onde se pode ver um caderno de apontamentos. Ter a nossa bebê cheia de saúde. Ter um parto natural e fácil. Amamentar com facilidade. São alguns dos objetivos que é possível ler.